Uma ótima tarde, uma segunda-feira realmente muito abençoada. Eu falo aqui direto de Aparecida, mas precisamente no antigo seminário desta Arquidiocese, hoje aqui funciona uma pousada, pousada Bom Jesus, esse cenário é realmente maravilhoso, que muito nos agrada nessa tarde maravilhosa aqui em Aparecida. Inclusive um dia de muito trabalho para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando hoje foi realizada o quinto dia desta conferência, deste evento, que é considerado a maior conferência de bispos do mundo. Mais de 400 bispos estão reunidos aqui na cidade de Aparecida. Mas um detalhe muito especial, meu caro Jota Pereira, é que este ano a Campanha da Fraternidade completa 60 anos a nível nacional. Por isso mesmo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, preparou uma celebração muito específica. Mas eu queria trazer o padre Jean Paul. Ele é o padre referencial para campanhas, é o secretário executivo de campanhas da CNBB. Ele falou com a gente mais cedo e vai explicar a importância da Campanha da Fraternidade e a celebração por parte dos bispos e da própria CNBB nesta 71ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Confira. Então, este ano a Assembleia está focando nos 60 anos, na comemoração dos 60 anos da Campanha da Fraternidade em âmbito nacional. Porque a Campanha da Fraternidade não está fazendo 60 anos, né? Ela nasceu em 1962, em Nísia Floresta, na diocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Em 1963, ela se espalhou por todo o Nordeste. Mas foi em dezembro de 63 que o secretário-geral da CNBB, naquela época o servo de Deus Dom Helder Câmara, escreveu uma cartinha a todos os bispos do Brasil dizendo nós estamos pensando em tornar a Campanha da Fraternidade uma iniciativa nacional. O que é que vos parece? E ele recebeu tantas respostas positivas que na Quaresma de 64 aconteceu a primeira Campanha da Fraternidade em âmbito nacional. Com um tema muito curioso. O tema era, lembre-se, você também é igreja. Porém, na Quaresma de 64 ainda não existia a Constituição Dogmática Lumen Gentium. O Conselho Vaticano II iria publicar a Lumen Gentium em novembro de 64. E é a Lumen Gentium que vai dizer que todo o povo de Deus é a igreja. Então, a Campanha da Fraternidade já adiantava, ou como que preparava o caminho dos fiéis do Brasil para acolher a novidade do Conselho Vaticano II com a Lumen Gentium. 60 anos depois, nós estamos na mesma caminhada de fidelidade com a igreja no mundo inteiro. Acabamos de realizar, ou estamos realizando, porque a Campanha da Fraternidade não é só na Quaresma, é para a vida da igreja, essa campanha sobre a amizade social em estreita sintonia com o magistério do Papa Francisco, especialmente na Fratelli Tutti. E no ano que vem, em 2025, vamos celebrar mais uma Campanha da Fraternidade estreitamente unida ao magistério do Papa Francisco. Fraternidade e Ecologia Integral. Celebrando os 10 anos da Laudato Si, acolhendo a Laudato Edeum e esse apelo constante do Papa Francisco para que nós cuidemos da terra. A terra vive sem nós, mas nós não vivemos sem a terra. Pois é, é isso mesmo. É o padre John Paul, ele que é o secretário-executivo de campanhas da CNBB, que falou conosco mais cedo aqui na 61ª Assembleia. Quem também falou conosco para a nossa, realmente a nossa profunda alegria, foi o nosso arcebispo eleito, Dom Josafá Menezes, que inclusive revelou a data que chegará a Aracaju e será recepcionado por todos os arquidiocesanos. Confira, portanto, a nossa entrevista, a nossa conversa muito especial com o nosso arcebispo eleito, Dom Josafá Menezes. Amados ouvintes da Cultura FM, telespectadores da Cultura TV, estou agora com o nosso arcebispo eleito, Dom Josafá, com muita alegria recebendo aqui. Então, Josafá, que momento especial, né? É unir tantos bispos do Brasil, inclusive do nosso e regional, do Andrés 3, para juntos pensar a igreja, é isso? É um momento muito significativo, não é? Para a conferência dos bispos, Assembleia Geral, o nome já é indicativo, nós temos várias articulações da conferência episcopal, temos os conselhos, temos as reuniões regionais, mas tem a Assembleia Geral. Aí, nós reunimos os bispos de todo o Brasil, e é uma alegria muito grande, acabamos de nos encontrar ali, São Gabriel da Cachoeira, que é dentro do Amazonas, e nós aqui do Nordeste. Então, é uma riqueza muito grande, é uma ocasião para encontrarmos as pessoas mais diferentes, não é? Por exemplo, aqui, eu encontrei um padre, quando eu era de Salvador, e era precisamente padre em Salvador, hoje eu encontrei um padre polonês, que tinha sido meu vigário, na condição de administrador da diocese de Marajó. Então, é uma coisa incrível, a possibilidade que nós temos de encontrar pessoas. Assembleia é sobretudo um momento também de comunhão, de reencontro, os bispos de troca de experiência, é um momento também espiritual, além dos temas e da organização da igreja, que também isso é muito importante. então, um momento de confraternização, um momento de encontro, um momento de comunhão. Bom, José, faz este ano, a Assembleia celebra os 60 anos da campanha da fraternidade a nível nacional. Importante também pensar e celebrar a campanha, que é tão fundamental para a nossa igreja. De fato, considerando que a campanha é uma articulação social, digamos assim, a igreja no Brasil tem várias propostas sociais, porque faz parte da evangelização uma ação que toque na vida do povo, e a campanha da fraternidade se tornou, então, um exemplo, é uma articulação concreta e real de ação da igreja para poder afrontar os problemas sociais, as questões, digamos, de melhoramento da sociedade, de progresso da sociedade. E esse ano, nós completamos 60 anos de campanha da fraternidade, e essa Assembleia comemora, portanto, os 60 anos da campanha da fraternidade. A gente pode ver ali os diversos temas, não é? E nos lembramos dos temas, foram temas ligados ao meio ambiente, ligado à pastoral do menor, ligado à violência, às drogas, à comunicação, enfim. Os diversos temas que dizem respeito à vida da sociedade, esses temas são tratados, e no decorrer dos anos, 60 anos, 60 campanhas, e agora nós fazemos um resumo e comemoramos todas as campanhas juntas. Doutor Josafá, a gente não pode perder a oportunidade para falar da expectativa do povo aracajuano, do povo segipano, pela sua chegada agora em maio. Queria que o senhor também falasse para a gente da sua expectativa em assumir esta nova missão na Arquidiocese de Aracaju. Com muita alegria que quero dizer que estou muito contente e sei que Aracaju está se preparando para a recepção do novo pastor e espero com muita ansiedade de chegar e poder conviver ali em Aracaju. Eu fico muito contente, estou estudando, estou encontrando as pessoas, conversando, mas no dia 23 eu vou chegar e ali vamos começar, portanto, uma amizade, uma comunhão. Desde já eu já me sinto parte da cidade, Eu sou já um cidadão de Sergipe, um membro das famílias todas da Arquidiocese e também um membro das comunidades paroquiais e de todas as comunidades da Arquidiocese. Eu peço, então, o senhor, seus arquidiocesanos, por favor, conceda-nos a bênção. A senhora esteja convosco. A senhora esteja convosco. A senhora esteja convosco. Desça sobre toda a Arquidiocese, sobre você. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Aí, portanto, Dom Josafá, nos dando a sua bênção e revelando que dia 23 de maio chegará, portanto, Aracaju para assumir esta nova e importante missão como nosso associaio bispo, como nosso pastor. E, claro, nós estamos todos muito motivados, felizes, ansiosos pela chegada do nosso novo pastor. Pereirinha. Isso, meu caro Marcos. E hoje é tarde. O que vai acontecer aí na Assembleia? Perfeito. Já está acontecendo. Agora, às 15 horas, iniciou a última sessão do dia. Essa sessão, totalmente privada. Nós, da imprensa, não temos acesso. Nem a própria imprensa da CNBB tem acesso a essa sessão. Muito importante, inclusive. Tratam de temas um pouco mais sensíveis para a igreja. Ou seja, veja a importância deste evento. Veja a importância desta conferência que, como eu já disse, reúne tantos bispos, bispos do Brasil inteiro e trata de relevantes temas para a nossa igreja presente e futuro. Pereirinha, hoje mais cedo, inclusive, nas sessões pela manhã, se debateu até inteligência artificial. Ou seja, como a inteligência artificial impacta a vida do povo de Deus, mas impacta a sociedade de forma geral. E hoje à tarde também, como já falei, outros temas são tratados. E a gente, claro, vai estar trazendo mais informações para todos vocês aqui da Cultura FM e da Cultura TV. Eu volto amanhã, às 7 da manhã. Aliás, um pouquinho antes das 7 da manhã, dentro do programa Cultura Notícias, trazendo entrevista também com o bispo do nosso regional Nordeste 13. Vocês vão conferir, portanto. Um abraço muito grande para vocês. Aqui comigo, William Santos, como nosso cinegrafista. Também o nosso diretor, o Padre Marcelo Conceição, também trabalhando e muito aqui, realizando diversas reuniões, proporcionando, inclusive, podem aguardar, que vem muitas novidades de parceria com outras emissoras, parcerias, emissoras de rádio. Já visitamos a Rádio Canção Nova, a Rádio Aparecida e tantas outras emissoras que nós estamos aí fazendo, o bom network e trabalhando sempre pela expansão da nossa Cultura FM e, em consequência, é claro, a expansão do Reino de Deus. E volto aos estúdios com J. Pereira, o programa Inove Notícias. Uma boa tarde para vocês e até amanhã, com a graça de Deus. Grande abraço, Marcos Simões, falando direto aí da cidade de Aparecida, São Paulo, a conferência da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e trazendo as informações direto de São Paulo, aqui para o Inove Notícias, da sua Rádio Cultura 107.5. Às 16 horas, mais 51 minutos, vamos a um breve intervalo comercial.